Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas A viúva e Elias, 1ª reis 17, de 7 a 24 Depois que o riacho secou por falta de chuva, Deus mandou Elias ir para Sarepta E disse que lá haveria uma viúva que poderia lhe dar de comer Porém ao chegar lá, por conta da seca, a viúva só tinha um pouco de farinha e azeite Para ela e para seu filho que estava doente Elias então falou para que ela não tivesse medo, pois o Senhor disse A farinha na vasilha não se acabará e o azeite no pote não irá secar Até que a chuva volte a cair sobre Israel E foi o que aconteceu A farinha e o azeite não acabaram e eles puderam se alimentar Porém depois de um tempo, o filho da viúva que estava doente morreu Ela achou que tivesse feito algo de errado Elias então orou a Deus e o menino voltou a viver A mulher muito feliz disse a ele Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor que sai da sua boca é verdade Oremos Senhor, precisamos sempre crer que o que o Senhor fala é verdade Em nome de Jesus Amém